Eu acredito piamente que os gatos fedorentes a determinada altura precisaram de um milagre para a coisa acontecer. Que milagre foi o vosso, Ricardo? Que ligação tão boa com a música. E qual é a coisa que aconteceu? Qual é? Não, disseste um milagre para a coisa acontecer. Não, eu quero que eu liga. Foi o milagre que depois acabou por fazer dos gatos o que foram. O que foram? Eu acho que o milagre foi isso mesmo. Se alguém me tivesse dito em 2000 e... Quem é que se lembrou desta linha da efeméride? É há 20 anos, não é? Sim, 20 anos. Em 2001 e 2003. Se alguém em 2003 me tivesse dito. Sabes que tu e mais aqueles teus outros três amigos que também não sabem representar vão fazer um programa e as pessoas vão... Vão gostar. Sim, vão fazer um programa que muitas vezes vai ter frases que vocês ouviram ou a vossa família dizer ou pessoas na rua, por exemplo, a frase Olá, sabes onde é que há gajas boas? Eu ouvi um senhor a dizer. Na rua. Vocês não foi nada... Na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Mas espera aí, é assim do nada. Assim, olá, sabe onde há gajas boas? Não, não, não. Não era para mim. Ele estava a dizer aos amigos. Olá, sabes onde é que há gajas boas? E eu ouvi aquilo e pensei... Fiquei fascinado com aquela hipótese de poder haver... Um sítio. Uma delimitação geográfica. Exato. Tipo uma zona... Uma ovinho, não é? Uma região de uma casa. As gajas boas. As gajas boas do Dano. Isso também acontece porque tens uma memória um bocadinho fora do normal. Tens medo de um dia, quem sabe em breve, porque estás a envelhecer, perder essa capacidade. Eu não conheço ninguém com uma memória como a tua. O Ricardo sabe de cor vídeos do YouTube. Sim, sim, sim. Achas que isso é um dos teus super poderes? Isso é a única coisa que eu tenho. Isso é a única coisa que eu tenho. É a memória. E isto está ocupado com muita coisa que não interessa. É que lá está. Algo fica de fora. Fica de fora. Há coisas que vão ficar de fora para eu ter espaço para armazenar as palavras que aquele senhor uma vez disse a uma jornalista que são, e cito, menina, agora não, eu sou militar, já não estou no ativo, mas nunca tive habilidade para fazer declarações com caráter publicitário. E isso fica-te. Mas pode ser útil. Diz-nos aí, se não se importam, mais uma que tenhas assim na tua arquivo mental. Só mais uma. Mas Sera, o alimento em si, como explicar, é o arroz. Agora a maneira que me é feito é para porcos. E aí, quero contextualizar? É um senhor que é presidiário e a jornalista está-lhe a perguntar como é que é a comida na prisão. Mas como esta tem mais uma chance de ser estudado pela comunidade científica. Eu queria perguntar-te, Ricardo, desculpem-me isto. Numa altura em que há muitos comebacks, sei lá, os excessos juntaram-se para dar um concerto, eles disseram que nunca mais fariam nada disso. Foi-se o primeiro que teve a cabeça, não é? Claro, porque é o único para o qual tem o bilhete. Se já pensaram agora com 20 anos, juntaram novamente o Jogado Fedorente e ir para o Altice Arena. Não, vamos lá ver. Nós, em rigor, continuamos juntos. O Tiago, entretanto, mudou de vida e tal, mas nós três, Zé Diogo Quintela, Miguel Góes e eu, continuamos juntos a fazer o nosso programa, não é? Que tem agora. Agora o grupo é maior. Em 2003, só mesmo quem tinha muita qualidade é conseguindo andar. Hoje em dia, como sabem, já entra qualquer pessoa. Tiveram que baixar os padõezinhos. Sim, tivemos que baixar. Padõezinhos que é para baixo. E hoje em dia, na equipa que faz o nosso programa, já é à balda. É à balda. Mas quando digo juntar, em sério, imagina como os Monty Python fizeram recriar os sketchs. Exato. Neste momento, de facto, isso não está em cima da mesa. São muito pressionados nesse sentido. Às vezes, há pessoas, por exemplo, vamos a programas de rádio e perguntam. Não, às vezes sim. Às vezes, na rua e assim, fazem-nos esse tipo de pergunta. Não tenho a certeza que isso, não sei se isso iria resultar. Tiveram muito aflitos de dinheiro um dia. Pode ser que sim. Vai ter que ser. É isso. Há sempre esse último recurso. Há um de vocês se divorciar e ter, não é? Com certeza. Precisar de dinheiro. Claro, lá está. Olha, alguma vez, olhando para o início, os gatos de frente podiam não ter sido estas quatro pessoas? Ou seja, podia ser o Ricardo, o Miguel, mas depois o Hugo e o David? Ou não podia ter sido de outra forma? É difícil porque há ali uma afinidade, que não é apenas criativa, também era uma afinidade pessoal. E tinha a ver com o seguinte, o Tiago é meu amigo. Deixa-te te explicar. Há uma visita de estudo que não sai da frente do vidro da rádio por causa do Ricardo. Claro. É uma espécie de aquário. Sim, sim. Nós somos as lontras do oceanário. Acham que deviam fazer uma habilidade para eles? Eu vou já equilibrar uma bola no nariz. Mas a questão é essa. O Tiago é meu amigo de infância, depois eu conheci o Miguel na faculdade e nós os três encontramos nas produções fictícias com o Zé Diogo em tela. Ora, nós nunca tínhamos visto um Zé Diogo em tela. Aquilo foi realmente uma surpresa, um impacto tão grande para nós. Nós fazíamos o seguinte, às vezes a gente faz-lhe pequenas provocações e depois fingíamos que éramos cientistas, estávamos à volta dele com uns papéis e assinalávamos. Olha, 22 e 32, o sujeito irritou-se. 22 e 47. Tipo um trabalho de campo, não é? O sujeito chamou nomes ao Miguel. Como se ele fosse o objeto de um trabalho científico. E fomos observando Zé Diogo em tela. Isso também proporcionou muitas... Muitos sketches do Gato Fedorente vieram da observação de Zé Diogo em tela. Já perguntámos o mesmo ao Miguel Góis, ao Tiago Dores, respostas sempre diferentes. Qual foi o primeiro sketch de Gato Fedorente, Ricardo Aroujo Pereira? Ora bem, eu fui-me documentar e, de facto, o primeiro dia de gravações confirma-se aquele documento a que eu tive acesso. E quando os estudidores fizerem a história deste período, isso será, enfim. Mas se o documento a que eu tive acesso está correto. O primeiro dia de gravações foi, de facto, na Expo. Resta saber qual foi o daqueles sketches que ali estão, que incluem o que tu queres sair eu, o Dizarro Cicioso, que é um Dizarro que começa a dizer, batem leve, levemente, como quem queima por mim. Era preciso um poema que primeiro não tivesse nenhum S e depois... Portanto, terá sido um desses. Só que a minha resposta, meus amigos, é a seguinte. Eu sou muito rigoroso e, tecnicamente, o primeiro sketch do Gato Fedorente foi no Perfeita Normal, programa de Nuno Marcoli e de Fernando Alvim. Mas só com dois. Exatamente, só com dois. Mas isso já se chamava Perfeita Normal, é uma espécie de... Desculpem, Gato Fedorente, é uma espécie de pré-história do Gato Fedorente. Miguel Góes e Tiago Dores não participaram por uma razão. Qual foi? Que é a cagufa. Cagufa. A minha vida dava um filme indiano? Esse talvez tenha sido o segundo ou o terceiro. O primeiro foi o abominável Amém das Neves. Ah, ok. Eles tinham cagufa. O Miguel, aliás, quando a gente foi fazer o Gato Fedorente, o Miguel teve a seguinte ideia, que é excelente, que é... Eu vou aparecer sempre de óculos, que é para as pessoas não me reconhecerem na rua. Ah, claro. Claro que funciona. Faltou-lhe o bigode. Com o bigode não o apanhavam. Resultou bem, como sabe. Nós tínhamos recebido aqui as figuras e luxos do Gato Fedorente, mas não eram só vocês que apareciam nos sketches. Não sei se tens recordação daquelas meninas que contracenavam convosco de vez em quando. Coitadas. Inês Mendes da Silva, hoje uma magnata da comunicação e da... Do agenciamento. E do agenciamento. Rita Amado. Há mais. Toda mais que é a Silva. Não, acho que eram as duas principais que mais apareciam nos vossos sketches. Depois fomos falar com Inês Mendes da Silva, que, pronto, infelizmente, a carreira foi, de facto, sempre a descer. Hoje em dia é a gente da Cristina Ferreira, da Rita Pereira, de uma série de gente. E ela conta-nos como foi esta experiência. Tem sido muito complicado. Muito complicado. No outro dia recebi uma mensagem que nenhuma mãe quer receber. Eu estava numa reunião de trabalho e a minha filha mais velha estava na escola e mandou-me uma mensagem, várias mensagens, a dizer, mãe, mãe, mãe. E eu, aflita logo, filha, o que é que se passa, o que é que se passa, interrompi a reunião. E ela diz, tu és a Anabela? Tu és esta Anabela deste sketch? E eu, filha, há uma coisa que eu tenho de dizer, é todos nós temos um passado. A mãe não é diferente. Sim, sou eu. E ela disse, mãe, este final, por favor, mãe, os meus amigos viram todos no TikTok. E o final era algo como, Anabela, só não tenho pelos na língua porque tu não deixas. E a questão é, desde já, obrigada à Inês, por partilhar este trauma, a questão é se as tuas filhas também já descobriram sketches dos gatos do dente no TikTok ou num outro sítio qualquer e como é que reagiram a isso? Sim, já, voltei-meia, descobrem. As minhas filhas já são mais velhas, elas não tiveram muito contacto com o gato fedorente, que eu tento, quer dizer, proteger as crianças, não é? Mas não quero, ah, és aqui esta coisa que o pai fez? Não. Não, não tento impingir. Mas sim, mas agora, ainda bem, isso do TikTok que a Inês falou é-me familiar, porque elas, acho que é justamente por aí que elas, agora estão a ter contacto com isso, por intermédio dos amigos que lhes vão mostrar essas coisas que aparecem no TikTok. Elas descobriram assim que tu... Descobriram assim, sim. E tu, quando eventualmente revês, acredito, não te sentes no sofá a rever episódios do gato fedorente, mas quando te cruzas com algum sketch, achas graça? Epá, olha, ontem estava, vinha para cá, sabia que vocês me iam perguntar pelo primeiro sketch, até porque os outros já me tinham dito, e comecei a ver alguns sketchs e havia uns dos quais eu não me lembrava rigorosamente nada. Por exemplo, há um que são umas pessoas de cartola e frac, que estão, olha, o Miguel está a oferecer uma flor à Inês Mendes da Silva e estão assim num jardim. E depois apareço eu, vestido de jardineiro, e olho e digo, mas isto está outra vez tudo cheio de gajos do século XIX? Começo a persegui-los. Ainda agora nem tem o produto. E eu não me lembrava nada. Era produto contra pessoas do século XIX. Quem eras tu há 20 anos, quando começaram os gatos fedorentos? Quem eras tu, Ricardo? Que diferenças há no teu corpo, por exemplo? Um olho no meu corpo ainda. E são na cabeça, designadamente, os cabelos, mas tenho menos cabelos, sim. Mas estou muito forte. Eras sedentário na altura? Eras menos saudável há 20 anos? Era menos saudável, há 20 anos. Exatamente, estou, sim. Estás um bicho. É aquela crise da minha idade, sabes? É a crise da minha idade. Achas? Sim. Quando eu era, quando eu era, se eu treinasse como treino agora, quando era, quando tinha aquela idade. Ui! Onde tu já estavas. Meu Deus. Segura, Simón. Mas, eu tenho a teoria que, e não sei se confirmas, que quem faz a vida que tu fazes, trabalha com humor, se diverte-se na vida, não é? Não envelhece. Ou seja, mantém-se muito na juventude a vida toda. O que é que tu achas? Olha, olha os papos que eu tenho debaixo dos olhos. Estou a falar dentro da tua cabeça, Ricardo. Ah, era de cabeça. Na cabeça, não. Realmente, olha, ainda no outro dia estava a propósito dele, porque me lembrei dele há bocadinho por causa do Perfeito Anormal. Sempre que me cruzo com o meu amigo Nuno Marcle, que a Ana Galvão também conhece vagamente, nós verificamos a estupidez e a infantilidade das nossas conversas e do nosso enquadramento mental. Não, é muito fácil ver isso. No fundo, são como o Hugo Strada, não é? Nunca cresceram. O resto foi um pouco insultoso. Eu queria-te perguntar, uma das minhas frases favoritas de Gato Fedorente, e gostava de saber se é possível identificar a sua origem, é quando vocês diziam, mas você não tem personalidade jurídica. É assim, senhor. Nós estávamos no restaurante... Eu lembro-se, lá está a memória, é imbedível. Estávamos no restaurante Forninho Saloio, que fica... Já estou a gostar. Numa travessa da Avenida da Liberdade, ali mais ou menos, paralela à Avenida da Liberdade, depois há ali uma transversão, não interessa. Estávamos no restaurante Forninho Saloio, a almoçar, e ao nosso lado havia uma mesa de uma empresa qualquer, de uma empresa de advogados, de um escritório de advogados. E a certa altura nós não ouvimos mais nada, ouvimos só que um deles disse assim, mas ela não tinha personalidade jurídica. E a mesa veio abaixo à gargalhada. à gargalhada, e nós pensámos, epá, isto é das melhores piadas de sempre. A gente só sabe a punchline, infelizmente não sabemos a permissão. Não sabemos o que leva até ali, exato. Nem temos conhecimentos de direitos suficientes para saber porquê que uma pessoa não ter personalidade jurídica seria hilariante. Mas achámos que vários dos sketches do Gato Fedorente era engraçado que começassem com, ouve lá, ela não tinha personalidade jurídica. E assim aconteceu. A decisão de vocês, se separarem, suponho que não tenha sido, foi fácil, não foi fácil, foi natural, não foi natural. Não é bem separar, não é? Sim, separaram bem. Tu já aqui disseste, vocês não se separaram, tanto que três de vocês continuam juntos, obviamente. Mas aquela ideia de como existia, sim, aquela coisa do, ok, isto assim como está, não vai continuar. Na verdade. Era gulosinho, não é? Era gulosinho e há outra coisa que é, repara, por mim, por mim não tinha acontecido. Há o caso do Tiago, que é especial, porque o Tiago de facto mudou de vida e pá, nós nunca, na verdade, nós nunca quisemos muito aparecer na televisão. Se calhar o Tiago era o principal que não queria e é por isso que agora se mantém à margem, não é? Mas os outros dois, o Zé Diogo e o Miguel, que se mantêm, não é? Nós mantemos-nos a fazer isto, eles só não aparecem porque não querem, porque por mim continuávamos todos, continuávamos a fazer todos, aparecendo todos na televisão. Eles é que dizem, não, vai tu. És o frontman. E na altura, quando começaram na Cic Radical a fazer os vossos, já não sei como é que isso aconteceu, como é que passaram de um blog para um programa de sketches, foi uma proposta vossa, convidaram-vos? Não, 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 lá está, foi Nuno Marco e Fernando Alvim convidaram-nos para fazer esse programa Perfeita Normal e depois aquele sketch que a gente fazia lá fez com que o diretor da Cic Radical da altura, que era Francisco Penin, perguntasse se a gente não queria fazer um programa de sketches e depois, um dia, num destes primeiros dias, nós fomos gravar para a rua e viemos, trouxemos uma cassete em que a gente queria mostrar-lhe o tipo de coisa que estava a fazer, só para ele não ter um grande choque. E um dos sketches era eu, com os óculos à frente, num portão verde, a falar durante dois minutos sem dizer nada. Vem lá de baixo, parece que não sei o quê, chega cá acima, afinal parece que não. Em que é que ficamos? E ele, ai, tal. E mostramos-lhe isso. E aquilo tinha, sei lá, um minuto e meio. E ele achou graça a isso e pôs esse sketch como separador nos intervalos da Cic Radical. Ou seja, aquilo, volta e meia, entrava aquilo. Entrava um palerma de óculos a dizer, pá, eu venho lá de baixo. E isso, eu não sei se isso não massacrou as pessoas. Foi assim, foi entrando, não é? Pois, o que eu tinha a perguntar é, vocês já estavam lá, seja na Expo ou seja em Carnachida, gravar as vossas coisas, iam à vossa vida, cálculo eu, qual foi o momento em que depois, andando na rua, provavelmente, porque ainda não era a altura das redes sociais, perceberam que, calma lá, isto é um fenómeno, as pessoas falam-nos todas disto. Exato. Lembras-te do momento em que percebes? Epá, não sei se há um momento específico, mas foi, sei lá, foi num espaço de três ou seis meses, eu andava na rua e, como é óbvio, ninguém me dizia nada, e de repente passava a andar na rua e cada pessoa me gritava... Uma frase de um... Que achei eu! Falam, falam! Quinze a zero! Era isso, era uma coisa... Faziam uma espécie de salada de frutas... Sim, sim, um medley.